E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada, porém eu não tô tão de boa assim hoje. Hoje foi um dia assim que eu fiquei bem chateado pelo o que aconteceu aí com o MC Kevin. Mano, eu acompanho as músicas do MC Kevin faz bastante tempo, sabe? E as músicas dele já me inspirou a fazer muito conteúdo aqui pra vocês, já me inspirou em muitas fases da minha vida. E ontem à noite eu recebi uma notícia em que ele teria se acidentado de uma sacada e logo após isso eu recebi outra notícia em que ele tinha morrido. E mano, isso me deixou muito chateado, sabe? Porque igual eu disse, as músicas dele já me inspiraram muito, já me ajudaram a fazer muita coisa. E isso é uma lição pra gente, né? Pra gente valorizar quem a gente ama, que tá por perto da gente. Principalmente aquelas pessoas assim que a gente sente que é especial na nossa vida. E esse negócio que aconteceu, mano, me abalou demais, galera. É sério, galera, eu tô muito chateado com o que aconteceu. Com certeza é uma pessoa assim que eu vou levar junto comigo aqui. As músicas dele já fizeram a diferença na minha vida. É um MC que eu nunca conversei com ele assim, sabe? Porém, eu admiro muito o trabalho dele. E eu tenho certeza que ele fez história aqui na Terra. E agora ele tá lá em cima com o nosso Deus, com o nosso Papai do Céu. Então eu queria mandar aqui meus pesmes pra família dele, pra todos os familiares dele, todos os amigos próximos. A gente tá em clima de luto aqui hoje. E o motivo de eu estar começando a gravar aqui agora é porque eu comentei com vocês que a gente tá se mudando. Que a gente tá indo pra uma nova casa de gravação. Galera, beleza? Vocês estão bem? Eu acredito que sim, mas vou te falar, dá pra ficar bem melhor a coisa. Vou mostrar aqui pra vocês hoje uma forma de você ganhar dinheiro extra usando apenas o seu celular. O que você pode fazer dentro da sua casa, no carro, em vários lugares que você tiver. Você só precisa ter uma internet pra ter acesso a melhor plataforma de negociações da internet. Que é a Binomo. Eu sou binomista, tá ligado? E eu quero que vocês sejam também. Então eu vou mostrar aqui um pouco como que funciona. Como isso é um mundo de negociações onde você ganha dinheiro e existe um risco. As negociações são permitidas apenas pra maiores de 18 anos, beleza? Pra negociar é bem simples. Você vai ter um gráfico onde você deve observar se ele tá subindo ou se ele tá descendo. E aí você vai fazer uma operação onde se você acertar, você vai ter um lucro de 85% do valor investido. Mano, é uma renda extra muito boa, velho. Porque 85% é bastante coisa. Eu vou fazer uma operação aqui pra vocês entenderem melhor como que funciona. Ó, ó. Eu observei aqui que o gráfico ele tá descendo. Então eu vou fazer uma operação onde se ele continuar descendo, eu vou ganhar. Então, bora lá, rapaziada. Olha aqui que beleza. Ganhei 73 reais, mano. 73 reais em apenas uma operação. Tipo, mano, é muito fácil de ganhar uma renda extra através da Binomo. Por isso que eu tô indicando aqui pra vocês. É uma forma honesta de você tá fazendo uma renda extra. Porém, existe riscos. Então por isso é permitido apenas pra maiores de 18 anos. É bom você dar uma treinada antes, ganhar uma habilidade. Tentar entender um pouco do mercado financeiro antes de sair fazendo a operação. Mas não se assusta, porque é bem simples pra você operar. É muito simples. Vocês viram aí. E o que é necessário pra começar? Entra nesse link que tá aqui na descrição e faz um registro. Automaticamente você vai ganhar 4 mil reais na sua conta demo. Pra você poder tá treinando e aprendendo um pouco mais. E aí você vai pro valor real. O valor mínimo que você pode depositar é de 40 reais. Então é bem tranquilo. E ainda tem mais. A Binomo ela dobra o valor do seu depósito, tá? Então entra nesse link que tá aqui na descrição. Se você fazer um depósito real, você vai dobrar. Se você depositar 40, você vai ganhar 80 no valor real. Se você depositar 100, você vai ganhar 200 e por aí vai. Mano, não demora. Vai aqui no link da descrição. Faz o seu registro lá no Binomo. Você tá perdendo aí de ganhar dinheiro usando apenas o seu celular e a sua internet. Beleza? Link tá aqui na descrição. Corre lá. No caso, atualmente, a gente grava nessa casa que tá aparecendo aqui no fundo, né? Uma casa bem grande. Uma casa que tem um espaço legal. Até um escorregador na piscina a gente colocou. É uma casa, vamos falar bem a verdade, fantástica, né galera? Só que toda fase tem seu começo, meio e fim. E eu sinto que essa casa aqui já meio que chegou no fim dela. Eu sinto que a gente precisa ir pra uma coisa nova, pra novas aventuras. Pra um novo estágio da nossa vida. E vai ser nesse vídeo aqui de hoje que eu vou contar um pouco pra vocês de como que tá sendo pra mudar de casa. Porque eu já revelei aqui pra vocês que eu peguei até a chave da casa nova. Eu tô de mudança. Já não tô mais procurando outra casa. Eu já encontrei. Então, eu tenho certeza que essas informações que eu vou passar aqui pra vocês vão valer muito. Até porque quem acompanha aqui o canal diariamente gosta de ficar sabendo tudo que tá rolando. E pra isso, eu vou pegar aqui ó, essa xijotona que eu tô sorteando lá no meu Instagram. Falando nisso, se você quer ganhar ela, vai no meu Instagram. Tem uma foto que eu tô com essa xijota 6 aqui. Tem umas regrinhas lá na descrição da foto. Basta você seguir as regras que você já vai tá participando e pode ganhar essa xijotona aqui de graça. Galera, sério mano. Xijotona dessa aqui, mano. De graça. Não é todo dia que a gente tem oportunidade de ganhar. Ó, vou dar uma ligadinha nela aqui. Ó o rompo. Olha o rompo, mano. Você é louco, gente. Top demais, mano. Top demais, tá ligado? Então, vamos sair aqui agora. Vamos dar uma volta. Quero contar pra vocês aí o projeto da casa nova. Como que tá sendo. Eu não vou mostrar ainda as imagens da casa. Porque eu quero mostrar pra vocês na hora que já tiver meio que pronto assim o negócio mais andado. Até porque, vocês sabem, as casas que a gente aluga pra gravar não vem com a característica de YouTube. E essa casa eu quero deixar com a característica assim bem legal. Quero deixar com a tonalidade assim bem no clima do canal mesmo. Então, eu vou explicar pra vocês certinho o que que eu vou aprontar aí nessa casa. Ó, o Toca já tá esquentando. Vamos deixar ela dar mais uma esquentadinha. Partiu revelar pra vocês aí o que que tá acontecendo lá na nossa nova casa de gravação. Bora pegar o XJ aqui e vamos acelerar. Partiu, moleque. A gente já pegou a chave da casa nova e eu já comecei o projeto, rapaziada. Por que que eu não mostrei a casa ainda? É porque eu quero deixar ela, mano, com a cara do canal, tá ligado? Igual eu comentei agora há pouco, sabe? A casa, antes da gente pegar ela, né? Antes da gente alugar ela, ela era parece que um salão, mano. Tipo assim, era um salão de cabeleireiro, sabe? E as cores da casa, papel de parede e tal, não tá tipo assim muito com a minha cara. E galera, eu tô personalizando a casa. Porque eu tipo, há um tempo atrás eu pensei assim. Falei, mano, a próxima casa de gravação do canal, Eu quero que ela tenha a cara do canal por dentro e por fora, sabe? Por dentro e por fora, seja nos quartos, seja na sala, seja na garagem, tá ligado? Eu quero uma casa assim na cara do canal. E vocês sabem, né, que o nosso 021zão aqui, ó, preto, branco e vermelho. Então, tipo assim, já tem um spoilerzinho, né, mano? Das cores do canal, que são as cores que eu pretendo deixar na casa. E eu tenho certeza, mano, que vai ficar um negócio da hora. Eu quero fazer um negócio assim, onde a gente tenha vários ambientes pra poder tá gravando, né? Um negócio assim, bem bonito, um negócio assim, bem bacana. E algo assim que eu nunca fiz antes, né? Porque todas as minhas casas de gravação sempre tiveram muito aspecto assim de uma casa comum, de uma casa onde mora uma família e tal. Por mais que nem sofá tinha direito, né, rapaziada? Sempre teve muito essa cara. E nessa casa, mano, eu quero deixar diferente, tá ligado? Eu quero deixar um negócio assim, mais com a minha cara. Quero deixar um negócio assim, mais da hora. E eu tô preparando tudo. Tô aceitando dicas de vocês aí pra decorar a casa. E eu acredito que ainda vai dar tempo de vocês me dar mais dicas na hora que eu mostrar a casa, né? Já tamo aí pra mostrar. Só que antes de eu mostrar pra vocês, eu quero fazer alguns ajustes nela, né, mano? Porque tem algumas coisas que eu quero que seja feito. Graças a Deus a casa não tá zoada, tá ligado? Não é uma casa que precisa de reforma. Ela não precisa de reforma e sim de um toque nosso. Afinal, a gente vai pra lá pra morar e gravar nossos vídeos enquanto a casa nova dos meus pais não fica pronta. Eu vou continuar com a casa de gravação. Eu acredito que eu vou ficar com a casa de gravação mesmo após a casa dos meus pais ficar pronta. E, mano, eu tô muito ansioso pra que tudo isso se conclua e a gente comece a produzir esses vídeos aí na nova casa de gravação e até na nova casa dos meus pais, né, mano? Vai ser uma onda ter um quarto na casa dos meus pais e poder passar mais tempo junto com eles, né? Afinal, meu sonho sempre foi presentear meus pais com uma casa e esse sonho se realizou. E eu tô muito ansioso pra que essa reforma acabe logo, rapaziada. Eu não achei que uma reforma ia demorar tanto tempo. Confesso isso aí pra vocês. Eu não achei que ia demorar tanto tempo. E, realmente, mano, essa parada de reforma é um negócio louco. É um negócio que vai tempo, né, mano? Por isso que a casa nova de gravação é uma casa que não precisa de reforma, né? É uma situação bem diferente aí da casa que eu comprei, né, pros meus pais. E, mano, eu tô muito ansioso. Eu não sei se vocês estão muito ansiosos pra essa mudança, né? Afinal, é a quarta casa, né, que a gente vai morar após mudar a casa da minha mãe. E eu tô muito feliz, tá ligado? Porque vai ser uma experiência legal. A casa, ela tem um aspecto um pouco diferente do que vocês estão acostumados. E isso me motiva também a tentar coisas novas, né, rapaziada? Afinal, se a gente não meter o louco, não tem como a gente alcançar o sucesso, né, rapaziada? Então, mano, a casinha nova tá vindo daquele jeito. Tá vindo pancada. Tenho certeza aí que bastante gente vai gostar, né? E logo em seguida eu tenho que arrumar esse retrovisor aqui que tá balançando tudo, né, galera? Retrovisorzão aqui que tá balançando tudo, tá ligado? Mano, eu sei que já, já vai ficar pronto. Não vai demorar. Então, vocês ficam ligados aí no canal. Não perde os vídeos que estão por sair. Ativa o sininho de notificação pra você não perder na hora que sair mais atualização aí da casa nova. Vai tá saindo aí, provavelmente, na próxima semana. Mas eu vou avisando a vocês aí o que for rolando aí em relance, né, mano? E intermediar o que for rolando, eu vou avisando vocês. Então, deixa o sininho de notificação aí ativado, beleza? Bom, rapaziada, vou encerrando por aqui. Vamos continuar na luta aí, deixando nossa nova casa de gravação pancada. E fica ligado no canal, beleza? Bom, eu indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau.